O inspetor-geral-estado tem que votar só quando vai aprecio se está básico na velatura e o governo não é a critéria. Exigência nem mais o deputado David Dias Simenes Mandati, o bancado a Fretilim Parlamento Nacional e a uma foca no Parlamento Nacional dele segunda-feira, semana 9. Como programa de governo não é, o inspetor-geral-estado não tem que fazer quatro, mas o inspetor-geral não tem que votar. O deputado Neymar Sussu, governo Lihussi, Ministério Negócio Estranzeiro na cooperação, ato coordena de dia com a embaixada Sira, com a nova passaporte, mas que reconhece a agência Sira cumprir lei. Me veia cumprimento lei, me aclarou um dia. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post.